Asas Livres Asas Livres Asas Livres Asas Livres Asas Livres Asas Livres Como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas Livres Asas Livres Asas Livres Asas Livres Asas Livres Já te encontrei, amor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar E vou em chão amanhã, amanhã, amanhã Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te salto, eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não faço, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim E o que? E sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Gostar de mim Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não faço, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe, amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe Aquilo que tem de ser Será Será Um abraço a Pato Discos Simbora 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 Não posso ver se triste Porque me mata Eu sempre Eu sempre Entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois De deixar De deixar cair Escreverei a história A história do nosso amor Com Com minha alma cheia Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis com sangue Coração Coração Não posso Não posso ver se triste Eu Eu sofro Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Não amamos mais Se morreres primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito Sobre o meu peito ineste De deixar cair Todo Prato que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis com sangue Com tinta sangue Com coração Escrevereis com sangue Escrevereis com sangue Com tinta sangue Com coração Essa força me fascina Me conquista Me conquista Com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo No seu corpo Ela me faz delirar O aduama me transforma No gigante Ela agita e sacode O meu mar Do seu corpo No seu corpo Sou amante Sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão Meu bem querer É você É você quem diz Eu quero tudo Com você Doce tentação Quero fazer amor Quero fazer amor Com ela Pura tentação É se fizermos Na janela Oh 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 Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo o seu corpo Ela me faz delirar O aduama me transforma num gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão, meu bem querer É você quem diz Que eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh 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 Uh, 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 uh Asas e filhas Quero ver a galera com a mão pra cima, cima Cima A rocha Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Simão Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor O fim do barco iris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor O fim do barco iris vai estar Toda a paz do nosso amor E o nosso telefone para contato 719979-4206 E 322-0308 Simão Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for Quem é capaz de ver com essa dor O fim do barco iris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor O fim do barco iris vai estar Toda a paz do nosso amor Asas filhos ao vivo Simão Simão Tua boca na minha Teus olhos fechados são O meu maior momento De silêncio Tua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento Igual ao vento que tocam as gotas de alvalhos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia Um dia Um dia invadir Meu quarto Meu quarto Nem percebo Nem percebo Nem percebo Que as horas que passam juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Asas livres Voando até você Um dia invade Meu quarto Nem percebo Que as horas que passam juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Se inscreva no canal. Quando eu saí de casa, minha mãe perguntava, filho pra onde vai? Minha mãe não tem apoio, eu não tenho carinho do meu velho pai. Vou seguindo o meu caminho e levo na bagagem tristeza, solidão. Me sinto muito sozinho e vou enfrentar esse mundo calmo. Eu nunca tive um amor, mas estou sabendo está chegando a hora. Que eu quero me casar com ela, compartilhar um pouco da minha história. Que saudade do meu tempo de criança. Que saudade que não me sai da lembrança. Que saudade do meu tempo de criança. Que saudade que não me sai da lembrança. Quando eu saí de casa, minha mãe perguntava, filho pra onde vai? Minha mãe não tem apoio, eu não tenho carinho do meu velho pai. Vou seguindo o meu caminho e levo na bagagem tristeza e solidão. Me sinto muito sozinho e vou enfrentar esse mundo calmo. Eu nunca tive um amor, mas estou sabendo que está chegando a hora. Que saudade que eu quero me casar com ela, compartilhar um pouco da minha história. Que saudade que eu quero me casar com ela, compartilhar um pouco da minha história. Que saudade do meu tempo de criança. Que saudade que não me sai da lembrança. Asas livres. E essa vai diretamente pra minha mamãe. Asas livres. A rocha. Quero mandar um beijão com essas meninas aí embaixo. Deus, como eu quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim. Com ela vou até o fim. Essas modas finas sabe conquistar. Me apaixonei somente olhar. Quando eu quero algo eu vou além. Quando eu quero algo eu vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz bem. Ah, meu amor. Quero estar contigo seja como for. amor. Se querem ficar no Nordeste. Se querem ficar no Nordeste. Serei o seu cabra da peste. Mas se querem viajar, já não vou deixar. Amor. 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 Meu Deus, como eu quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar E apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se querem viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Asas lindas Voando até você Beijão pra você, valeu? E a galera cantando com a gente assim Simbom Beijão pra você Eu sei muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que ia acontecer É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Se não te tenho ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Canta junto assim Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que eu conheci E descobri que aquele estranho Te conhecia E amei demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Cadê a mãozinha pra cima Cadê a mãozinha pra cima? Assim tá bonito Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que eu estava esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Que não me tem ao lado É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava Ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Vou embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu não sei o que tem Eu não sei o que eu conheci Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra ver você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo você não entende Meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração As mãos subidas Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Obrigada! Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo em você Não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Já andei por esse mundo afora Devei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda a minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Minha felicidade nele Minha felicidade depende É pra rocha Não sei se é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Todo mar Desejar Deus da sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Uiei é Digo e vou Uiei é Digo e vou Sei que é para me marcar Teu olhar, teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus é serenha do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Oh yeah, digno 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 Oh yeah, разбirís yo Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida com a outra E com ela, e assim eu vou levando a vida com a outra E com ela, ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Arrocha, arrocha, arrocha Misericórdia O negócio tá pegando aí embaixo, hein, meu irmão Tá bonito O negócio tá pegando aí O negócio tá pegando aí Você tem magia e muita alegria Feitiços no olhar Se você me olha, meu coração sorri sem parar Você é encantada, parece uma fada, eu não vou negar Mas é muito cedo, tenho muito medo de me apaixonar Deixa a vida passar, deixa o sonho viver Deixa o vento soprar, deixa o tempo correr Se é tão bonito e está escrito, pode acontecer Não prenda minhas asas, peço por favor Se você me ama, se é forte esse amor Segura a paixão, que um dia então vai acontecer Sou asas livres, sou O show vai começar Por esse país, meu povo feliz Perdi conquistar Sou mais as livres, estou Voando sem parar Além da canção, o seu coração Desde conquistar Música Você tem magia e muita alegria Feitiços no olhar Se você me olha, meu coração sorri sem parar Você é encantada, parece uma fada, eu não vou negar Mas é muito cedo Mas é muito cedo, tenho muito medo de me apaixonar Sou mais asas livres, sou Sou mais as livres, sou O show vai começar Por esse país, o povo feliz Desejo encontrar Sou mais as livres, sou Voando sem parar A linda canção, o seu coração Rei de conquistar Música 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 Asas livres Voando até você Música Música Eu quero essa menina linda Para nós Parece um anjo do céu Teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara Eu te amo Só você, amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Faço tudo, amor Pra você e eu Música Asas livres Música Eu quero essa menina linda para namorar Parece um anjo do céu Os teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Música Tá na cara Eu te amo Só você, amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Faço tudo, amor Pra você e eu Música Tá na cara Música Tá na cara Eu te amo Eu faço tudo, amor Eu faço tudo, amor Pra você e eu Música Música Asas livres Arrocha, 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 arrocha Música Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços, me gozou Música Oh, 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 oh Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços, me gozou Música Oh, 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 oh O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais infertou Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora você vem me ver Boca macia, te quero de novo Minha praça me beija, me beija gostoso Quero me acabar nesses braços vengosos Boca macia, te quero de novo Minha praça me beija, me beija gostoso Quero me acabar nesses braços vengosos O tempo passou e você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com você E só agora você vem me ver O tempo passou e você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com vocês E só agora você vem me ver Música Tchau Tchau, tchau amor Chegou a hora de nos despedir e dizer adeus E beijar pela última vez E beijar pela última vez Os lábios teus Por favor não chores não Vai me ver chorar também Você é muito triste, um adeus Para quem ama alguém Para quem ama alguém Digo eu Que já não Vivo mais sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Já Já Até o dia Quando eu A que voltar Já O amor O meu amor Não Vá Outro Entregar Um abraço pra meu amigo Erick Pimenta! Jão, jão, amor Eu vou embora Jão, jão, amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os naves seis Por favor, não chores, não Vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Digo eu que já não vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é que vou fazer? Tchau, amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor 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 Tchau, amor